Olá, meus amados, minhas amadas, paz e luz. Paz e luz pra você, paz e luz pra todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade com Ivete Silva Freitas. Eu peço que se inscrevam, compartilhem e dê um joinha. Não se esqueça, meu bem, de clicar no sininho pra você receber todas as novas notificações do nosso canal. Não esqueça de deixar sempre o seu joinha em todos os vídeos que você ver, ouvir do nosso canal. Só assim o YouTube entende que você está gostando e vai mandando pra você de primeira mão. Tá bom, meu bem? Hoje eu vou ensinar pra você uma oração a Santa Nofre. Essa oração é canalizada pelo espírito da minha avó Júlia. É uma oração dos três pedidos a Santa Nofre. Você vai fazer o seu pedido para o amor, você vai fazer para as finanças e também para a saúde. Tá bom, meu bem? E eu vou ensinando você no decorrer desta oração. Você faça com fé e pensamento positivo. Que você vai ver o resultado antes mesmo de terminar a novena. Você vai rezar nove dias seguidos, tá bom, meu bem? E é ótimo que você compartilhe para que as pessoas também possam receber as graças através de Santa Nofre e do espírito da minha avó Júlia. Tá bom, meu bem? Faça a oração comigo. Ó meu bendito e glorioso Santo Onofre, eu, fulana de tal, venho com imensa gratidão por vossa misericórdia e generosidade. Venho lhe agradecer pelas bênçãos recebidas de Deus pelo vosso intermédio, pois vós sempre ouve as minhas súplicas e atende os meus pedidos. Por mais difícil que seja, vós, meu Santo Onofre, com vossa benevolência, vós intercede junto a Deus nosso Pai em meu favor e consegue realizar as graças que tanto necessito com a maior urgência. Sei que sou fraca e falha, mas vós, na sua infinita misericórdia, não olha para as nossas fraquezas e nem para as nossas falhas. Por isso, lhe agradeço por tudo e sou fiel sua seguidora, sou sua fiel devota. Aqui, meu bem, nesse lugar, você vai rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, fazer seus pedidos para o amor, dinheiro e saúde. Tá bom? Continuamos a oração. Meu bendito e glorioso Santo Onofre, na certeza de receber as bênçãos que necessito, eu venho lhe pedir. Eu, fulana de tal, peço a Deus que lhe cubra de bênção e luzes para sempre. Vós, me ajudai na caminhada da minha vida terrena. Meu querido e amado Santo Onofre, lhe peço pela minha vida amorosa, porque tenho sofrido muito nesta área de minha vida. Não tenho sorte no amor. Sou infeliz na minha vida sentimental. Sempre sou traída e abandonada. Por isso, neste momento, eu lhe peço que, com a sua humilde... Com a sua humildade e grandeza espiritual, vai buscar fulano de tal para mim, aonde ele estiver, com quem estiver, e traga para a minha vida, para os meus braços, com todo amor e carinho por mim, para que fique somente comigo, eternamente. Agora, meu bem, você reza um Pai Nosso e uma Ave Maria. E vamos dar sequência à oração. Meu grande e amado Santo Onofre, peço pela minha saúde. Peço pela saúde da minha família, que pelo poder e compaixão, nos livre das enfermidades do corpo e do espírito. Que meu corpo seja saudável, para que eu possa trabalhar e ganhar o pão de cada dia, para sustentar toda a minha família e te glorificar todos os dias. Neste espaço, você reza um Pai Nosso e uma Ave Maria. E vamos dar sequência. Meu maravilhoso e iluminado Santo Onofre, peço-vos agora, pela minha vida financeira, que vós me dê sorte no meu trabalho, sorte nos meus negócios, sorte em todos os meus empreendimentos, meus negócios. E me dê comida para comer, roupa para vestir, calçado para calçar, casa para morar, carro para andar, e tudo mais que eu precisar. Peço que me dê dinheiro em abundância, para comprar o que eu quiser, gastar como eu quiser, fazer o que eu quiser, e ter o meu lazer divinamente, para mim e toda a minha família. E que eu possa doar para todos aqueles que na minha porta bater, eu tenha para ajudar. Bem-aventurado Santo Onofre, me dê uma vida saudável, próspera, rica, feliz e abençoada por Deus, hoje e sempre. Amém. Está feito, está selado, está decretado, pela lei e ordem divina. Agora, meu bem, você vai rezar três Pai Nosso, três Ave Maria, três Glória ao Pai. E vai oferecer a Sagrada Paixão e Morte de Nosso Senhor Jesus Cristo. Depois você reza três Pai Nosso, três Ave Maria, e oferece a Santa Onofre e ao Espírito da minha avó Júlia. Espírito da avó Júlia. Está bom, meu bem? Ó, um beijo no seu coração. Paz e luz para você. Paz e luz para todos. Paz e luz para todos. Paz e luz para todos. Paz e luz para todos.